Fala galera, beleza mano? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Wesley, beleza galera, eu estou voltando aqui com esse jogão, cara, jogão Ghost of Tsushima, mano, jogão top galera, que talvez tende a competir como Jogo do ano contra Teleshavos parte 2, cara, é... então né Bom galera, estamos aqui, da onde a gente parou no episódio passado, mano Se você não viu, está caindo de paraquedas, não sabe quem eu sou Prazer, eu sou Wesley, esse aqui é o Jim Sakai E na descrição tem o link da nossa playlist completa, mano Clica, assista, para saber de tudo o que aconteceu E se você está vindo através de Facebook, de WhatsApp, seja muito bem-vindo, mano É um prazer tê-los aqui conosco, e cliquem em se inscrever, mano, para ser juntar a família Certo? Vamos estar dando continuidade, mano A gente tem que resgatar de novo, pela oitava milésima vez, cara A Iuna, cara Não sei o que essa mulher arruma, que toda hora ela está no meio de treta, velho Parece que eu sou pai dela em outra vida e eu não sei, tá ligado? Bom, vamos voltar para lá, né? Vamos lá, beleza Matamos alguns inimigos no episódio passado, né? Mas sempre tem mais inimigos por aqui Caraca, o mar está meio vermelho, parece, pô? Certo, ali, ela está bem ali, ó Vamos lá Por aqui? Como assim por aqui? Por aqui? Taca disse que você procura uma família, é isso? Não consegui Os mongóis os pegaram do outro lado do rio Eles cuidaram do meu irmão quando ele era um aprendiz Então não vamos abandoná-los Venha Samurai Cadê Samurai? Fala a verdade Eu machuco os seus amigos Não conhecemos nenhum Samurai Cadê o resto da sua gente? Eles se foram Por favor, vocês sejam Caraca Pula aqui para fora aqui, irmãozinho Na humildade Não vai pular, não? Não Ó Tá, mesmo a gente estando por baixo Não conseguimos fazer muita coisa, galera Vamos sair daqui Beleza 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 Caraca Foi rápido Foi rápido até Catar mais algumas flechas Porque flecha, galera, é uma coisa que está sendo muito útil para a gente Por incrível que pareça É, tá pouco bugado aí, né, meu amigo Aqui Tá minha kunai de volta Cadê minha kunai? Aê Era para ter mais kunai minha por aqui, cara Bom, sei lá Acho que nem sempre elas estão livres Você nos salvou A luta não acabou Consegue chegar até a forja? Sim Acho que consigo Fiquem perto de mim Caraca, tá entrando um vento tão brabo aqui, hein Porra, acho que consigo Nem para andar a mulher tem capacidade, velho Ah, mano, aí Toma na boca, vai Toma na boca, vai Vou te desviar, hein, brother Catar suprimento Recuperar um pouco da nossa vida Opa, estava vibrando o controle por aqui Aqui, ó Bora Opa, errei Caraca Joguei a kunai Parecia Quietinho, neném Quietinho Recuperar um pouco da nossa vida É, acabou a nossa kunai Se tiver treta no caminho Tamo ferrado Opa Opa Boa noite, amigos Confronto com quem, cara? Loucura Loucura, né, amigos Pegar um pouco de flecha Graças aos deuses A senda forja Ataca Mas e os mongóis? Não vão arriscar destruir esse lugar Teremos uma chance de matar todos eles Se não nos matarem antes De qualquer jeito É aqui que vamos resistir Tem só cinco, hein Caralho Caralho Cara, não vejo a hora de melhorar logo nossos equipamentos Pera Oh, se tomou na cara, hein, irmão Caraca Caraca O cara tomou a flecha na cara E não caiu, não, cara É, resistente, zão, ele Toma aí, vai Beleza Caraca Caraca Olha isso, mano Passou do lado Arrancou o A careca do Do maluco, velho Abandona Cadê? Ah, tem um lobo aqui, cara Que porra é essa Ah, mano De onde é que vem o lobo, cara Como assim? Lobo, cachorro Será que porra é essa? Caraca Olha o tanto de hit que a gente tem que dar pra matar um, cara Eita A gente tem que dar muito hit pra poder matar, velho Beleza Eu não faço o que vocês quiseram Ah, mano Pode tocar as tragem Beleza, galera Galera, a câmera O movimento da câmera é muito difícil, galera De... É muito complicado, galera O movimento da câmera, velho Acabou? Acabou? Aparece, pera Ok, me ajuda Ui Caraca, mano, que bosta, velho. Eu odeio esses malucos de lança, velho. Beleza. O bagulho é pressionar eles na parede mesmo. Opa. Bom dia, amigo. Eu acho que esses malucos assim, a melhor forma que eu gostei de matar eles é assim, cara. Caraca. O que aconteceu? Tá muito empolgado, meu parceiro. E aí, caralho, fodeu. Beleza. Caraca, mas tá vindo até lobo, velho. Agora, olha. De novo, velho. Caraca, me solta aí, lobão. Caralho. Caralho, mano. Morre, cara. Ah, mano. Galera, o bagulho tá fora, cara. Tá complicado sem poder upar o equipamento, mano. O jogo já tá difícil assim. Teria que tá no normal. Imagina se tivesse uma dificuldade difícil, cara. Tá maluco. Olha, tem muitos deles que... Caralho, velho. Sai fora, mano. Larga, abandona meu boneco aí, vai. Ai, minha senhora. Da minha frente, por gentileza. Caralho, mano. Olha isso. Que bizarro, cara. Toma, no meio da boca. A flecha bateu no cara e sumiu, tá ligado? Tem mais? Ai, caraca. Ah, tá. Esse aqui é o comandante, né? Beleza. Deixa ele vir. É, galera, o bagulho é paciência, mano. Se tiver paciência, não rola, tá ligado? Cara, por que que eu vim... Nossa, eu dei um hit no cara e já morreu, velho. Esse aqui é o comandante, né? Beleza. Esse é o comandante? Então... Caralho! E me deu uma só, velho. Porra, é essa? 17 minutos e, tipo... Dez minutos e morrendo. Caralho, olha isso, mano. Acho o jogo não soube equilibrar, não, tá ligado? A parada de você... De dificuldade dos inimigos, cara. Tá maluco. Cara, me dá dois hits e eu morro, velho. Não, 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 não. Facilão Agora vai ser eu e você, parceiro Eu tinha a opção de dar o golpe fatal nele, mas eu não dei É isso aí, cara Cadê o cara grande que eu acabei de matar, velho? Sumiu Eu nunca vi um samurai lutar assim Não foi nada Você é mais que um samurai Ele é um espírito vingativo Que voltou dos mortos Pra massacrar os mongóis Fantasma Fantasma E pra onde vamos? Não vão Acenda a forja E volte a fazer as poderosas armas de Komatsu É como vamos evitar E vamos salvar o Lorde Shimura Espírito vingativo? Acho que gostaram Eu nunca vi um samurai lutar assim Como? Morrendo desse jeito É isso que ele quis dizer, galera A esperança do povo Vida máxima aumentada Só tem vida pra poder aumentar só Bomba de pólvora Bomba de fumaça Bomba aderente Sino dos ventos Sino dos ventos Eu acho que isso aqui é da hora, hein Gostei desse Biche num pacote de pólvora Vai grudar em quem eu jogar Não tem como evitar a explosão Interessantíssimo Lick e os samurais seguem o caminho da honra Essa é só mais uma das diferenças entre nós Então por que meus homens acharem os irmãos apunhalados? Lord Sakai nunca faria algo desse tipo A guerra revela quem somos de verdade E fez de você um cão Controlado por seu primo Kublai Pra violentar e pilhar sob ele Seu sobrinho se afastou do caminho do guerreiro Ele vai se tornar o que você odeia A não ser que se junte à minha luta pela paz Você não quer aliados Quer soldados para destronar o Shogun Considere essa oferta Ajude seu sobrinho a reaver a honra Antes que a covardia vá longe demais E antes que lhe traga a cabeça dele Não posso libertar meu tio até o Taka acabar o que está fazendo Trocando armas de uso imediato Segure R2 e use o direcional para alterar as armas fantasmas Suposta localização adicionada Olha Agora temos o que? Ferreiro Melhorias disponíveis Aprimoramentos no caso 2 Armeira Olha Aprimoramento Olha Está vibrando meu controle aqui Deve ter algum Pergaminho por aqui Talvez Está vibrando Mais uma flor Vou catar Vamos dar uma olhada por aqui Para ver o que a gente acha Ah tá Já achei Grilos canoros É bacana Então é isso né galera Vamos Vamos vir aqui na forja Ver o que tem de bom para a gente Esse passarinho mano Eu li algo sobre ele cara Eu vou tentar acertar ele Mas nem vou não Ainda estou trabalhando na ferramenta Falta pouco A katana do clã Sakai Que arma extraordinária Reconhece só de olhar Para mim Toda lâmina é única É tão singular Quanto uma pessoa Lord Sakai Me trago os materiais necessários E ficarei feliz Em melhorar uma espada como essa Katana Sakai Conseguimos melhorar ela Caraca Galera Olha como está o dano dela Olha o tanto que vai aumentar o dano dela Eu vou melhorar com certeza amigo Afiada Imortal Lamento Mas você não tem o bastante Para pagar o trabalho Eu tenho que pagar Salvei todos vocês Vocês ainda querem que eu pago ainda Tu é um picareta irmão Seu safado Caraca Até breve Bom Pelo menos consegui melhorar Um nível que seja É isso ai amigos Deixa eu ver o que eu tenho Armeira Onde que fica essa armeira cara Aqui em cima talvez Opa Achei um ferro ali Sobe Bem aqui Não ca- Ae boa Posso ajudar a melhorar suas lâminas Isso é muito caro amigão Mas isso é o único que a gente tem né Fazer o que Aqui é o ferreiro Eu vi que tinha um negócio chamado Armeira cara Onde é que tá Aqui é a casa do ferreiro Bacana cara Arrumamos a vila Arrumamos a vila e eles agora estão trabalhando Interessantinho Peguei duas com o Nai Não sei na onde Mas ok Será que aqui a vila inteira Aqui agora é nossa De novo É nossa de novo É na verdade eu queria procurar o lugar onde a gente vai Você chegou ao local rastreado é Eu queria achar onde fica tal armeira Tá ligado Pra ver o que a gente pode Vamos dar uma olhada né Cara esse passarinho tá me incomodando Opa Esse aqui não era o cara que tava cortando uma árvore lá em cima Opa Tem coisa nova pra cá Aqui ó É a armeira Olha Tá carregando a skin do arco parece É não carrega não Kits de espada Foda que não é nem isso cara Eu não quero saber de Não quero gastar nossas paradas Tá ligado Eu quero comprar alguma coisa Caraca que da hora Vou procurar Armeira né cara Armeira que é interessante Deixa eu só verificar uma coisa aqui Caçador E armeira Tá faltando só armeira galera Achei já Vamos coletar esse Esse linho Aqui E tem mais um recurso pra cá Cadê? Eu vi ele aqui dentro Aqui ó Beleza Fazer uma melhoria Nosso equipamento Talvez Esses suprimentos que eu pego Deve servir pra alguma coisa Obrigado Reforce minha armadura Até mesmo Hatiman terá inveja Até as que foram destruídas em batalha Bom Parece bem danificada mesmo Me traga algo em melhor condição E ficarei feliz em mostrar minhas habilidades Ah tá Opa Consigo melhorar hein galera Aumenta em 20% a quantidade de névoa de guerra Hum Eu tenho 37 Falta couro Beleza Vamos ver Falta Vamos ver o que que tá mudando nela galera Ó Vai mudar Acho que eu consigo melhorar galera 500 o custo Eu vou melhorar galera Eu vou ali na loja E vou vendendo essas paradas Velho Vou voltar lá no mercador Lá em cima Sabe Deixa eu ver como é que funciona Esse maluquinho O que posso fazer por você senhor Bomba aderente Ah É Eu gostaria de vender amigo Ah Que boa Vou vender bambu cara Não sei se dá pra usar bambu Vou vender todo o nosso bambu cara Não sei pra que que serve Olha mano Ferro eu não vou vender não cara É Couro eu não tenho Madeira também Agora linho Linho eu vou Posso vender o que Preciso de 200 só né Vender 14 Boa qualidade Pronto Até o próximo encontro Aí aproveitamos E vamos ali na armeira De novo Ué cadê Ah tá É pra É pra trás lá Ela Ela ali atrás Vamos lá Já vamos conseguir Dar um outro upgrade Em nossas Trabalho com qualquer armadura Ah Preciso demais Pra fazer Agora falta linho Caraca Caraca galera Eu vou comprar linho ali Com ele ali Se não me engano Esse maluco aqui Vende linho né Olha eu consigo comprar Aço também Ouro Ah ele não vende linho não Deixa eu ir lá na Deixa eu ir lá na ponta Que eu quero voltar lá Lá no 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 ferreiro Cara Eu quero ver De forjar Nossos equipamentos De novo Vamos ver o que Que tá precisando Acho que é ferro né Dependendo da quantidade Que tiver precisando Né Na parte do ferro A gente consegue Tá melhorando novamente A espada Cara Vamos ver aqui Muito obrigado amigo Lamento Mas você não tem o bastante Pra pagar o trabalho Eu preciso de 25 ferro E 3 E 2 aços Eu preciso de 4 ferro E 2 aços Beleza 4 ferro e 2 aços Beleza 4 ferro e 2 aços 4 ferro e 2 aços 4 ferro e 2 aços Vamos lá Vamos que vamos Galera Eu tô aproveitando Pra melhorar bastante Cara É assim que tem que ser Cara Por ser útil Preciso Comprar 4 ferro Beleza E 2 aços Pronto Vai ouvir amigo Vai ouvir Por que que a gente Tem que tá fazendo Isso aqui galera A gente tem que tirar Um tempo Sempre pra tá melhorando O personagem cara Porque a gente Tava morrendo Muito fácil mano É pra cima né É pra cima Aqui Bacana que agora A gente vai liberando Os postos Avançados né No caso Posto de Entre aspas De dominância Dos mongóis E vai virando Base pra gente Isso é interessantíssimo Permita que eu mantenha Sua katana Leve e afiada Ah Tá de sacanagem Eu vou ter que voltar lá Galera Eu vou ter que vender Supremi Ué Pera aí É quanto 300 Pô Faz um desconto aí Irmão Caraca Cara Miserável Mano Vou vender Uma madeira Olha lá galera Que aí eu consigo comprar Eu só consigo vender Com aquele cara Ou eu consigo vender Com todos eles Fique à vontade Adeus Não é Só consigo vender Com ele lá mesmo Caraca Vai e volta De ver Você é mais perto Véi Vou vender Uma madeira Sei lá mano Eu preciso de quanto Ali Ah beleza Vender Vender Oito madeira Beleza Até o próximo encontro Até meu querido Até Até É Bambu Essas paradas Só servem pra vender Mesmo Aqui tem mais um linho Aqui ó Boa Sacai Opa Olha lá Quando a gente tem coisa disponíveis Olha só Que fica douradinho Interessantíssimo Isso Precisa amigo Ó Vai dar um grande salto Na questão de dano Da nossa espada Olha isso Caraca Vai gostar do acabamento Adoro amigo Melhorado Agora vamos lá Ver A questões De Eita Tem coisa aqui dentro Não Vamos lá No 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 cara que vende tinta Pra gente Vamos tentar pintar Algumas coisas Nossa Bora lá Aí ele tá pra cá Ele aqui ó Kit de espadas Katana Sakai É por algum motivo Não tá mostrando Aparecendo Tá ligado Então vai ficar Opa Apareceu Beleza Olha lá É bem Eita Caraca Tá Tô entre essa última aqui Galera Que é morenona Negrona Tá ligado E essa daqui Mano Acho que essa daqui É mais top Vamos ver Cosmético para arco Tá Porra A espada Vai ficar Mostra Para a gente Ah mano Vai ser isso aqui Mesmo É seu Galera Galera E é isso aí Opa Acabei de sair Irmão Galera É isso aí Mano Vou finalizar o vídeo Por aqui Muito obrigado Pela presença De todos Eu E o Lord Sakai Vamos ficar Por aqui Se você não sabe O que aconteceu Até aqui Além deste vídeo Link na descrição Tem o link da nossa playlist Completa do começo Até o momento atual Galera Eu tô vendo Que a gente precisa Comprar pra gente Um sapatinho Tá ligado Brincadeiras à parte Mas é isso galera Muito obrigado Pela presença Valeus Falows Fiquem com Deus E Foooi